Vereador Fábio Riva dos Santos Fábio Riva, tudo bem? Vereador, estou fazendo este vídeo para mostrar a Vossa Excelência, Vossa Senhoria a face de um otário que denunciou e conquistou o título de cidadão otário por todos os vereadores incluindo Vossa Senhoria Vossa Excelência você esse cidadão vereador sou eu coloquei até na rede diploma e título cidadão otário com foto não acredita? vou provar com decência e desafiar a sua inteligência eu fui o responsável vereador pela denúncia que equalizou os salários na Câmara de Vereadores mas ao invés de moralidade o que se consolidou foi a safadeza em todos os gabinetes incluindo o seu que aumentaram a verba de gabinete duas vezes em um mês uma naturalmente como falso do ano pelo ato de mesa 1376 de 2017 e o outro por essa denúncia a PL 362 de 2017 vocês enganaram o Ministério Público burlando a lei por prerrogativa e o que era para ser uma vitória do cidadão se tornou a derrota do munícipe de São Paulo e os comissionados que deveriam ter os salários reajustados à realidade se mantiveram no topo da lista ou no topo da cadeia alimentar salarial sorria vereador e seus assessores que ficaram mais felizes e os concursados que se mantiveram humilhados na Câmara como sempre vou mostrar para você vereador com seu gabinete essa verdade a sua chefe de gabinete dona perdão o seu chefe de gabinete senhor Fábio Roberto de Godoy ganhava até maio 13.277 passou a ganhar 18.891 mais que o vereador atual atualmente 5.614 reais de aumento a sua agora assessora de apoio parlamentar dona Erenita da Silva Lanzoni ganhava até maio 2.219 passou a ganhar 2.347 assim como a sua assessora Francisca Glaucia Rebouças Mello e dona Jamila Gabriel dos Santos e o senhor Luan dos Santos o seu assessor especial agora a sua agora assessora especial legislativa dona Marlene Ramos Bassolli ganhava até maio 4.000 reais passou a ganhar 6.260 Fica apenas uma pergunta vereador fica apenas uma pergunta que moral tem o vereador para falar comigo mas a verdade é uma só a verdade vereador é uma só qualquer um desses seus assessores incluindo o vereador pode chegar na minha cara e dizer em alto e bom som otário e sabe o que eu posso fazer? nada apenas baixar a cabeça muito obrigado vereador muito obrigado muito obrigado Obrigado.